Tive-se um exército, perfume é defesa dos copos, cabelo Me espera se foi, espero que come na brasa um relax de flor Num duplexinho, lá arruma a mano, vestindo a minha mana, mamã Cita de joias cubanas, em planos insanos, em cenas vividas Em cima de cenas e gramas maciças, em cacos cabanas Tacados na lama, acabando com a vida